Olá, o Acontece na Unicinos esta semana está recheado de novidades que vão rolar aqui no campus nos próximos dias. Na segunda e na terça-feira ocorre o evento Tópicos Avançados em Controle e de Gestão, que vai abordar a temática dos serviços públicos e os seus custos. O evento é gratuito e vai ocorrer na Escola de Gestão e Negócios. Mais informações em unicinos.br barra eventos. Também no dia 16, a partir das duas horas da tarde, ocorre o sétimo seminário do Projeto de Atenção Ampliada à Saúde, o PAS. O evento irá abordar a questão dos grupos no âmbito da saúde e irá acontecer na antiga sede da Unicinos, no centro de São Leopoldo. O seminário é aberto a todo o público. Dos dias 18 a 20 de novembro, ocorre o segundo Congresso de Controladoria e Finanças, que trará diversos palestrantes da área. O evento também irá comemorar os 15 anos do PPG em Ciências Contáveis da Unicinos. Para saber mais, acesse unicinos.br barra eventos. E nessa quinta-feira, dia 19, rola mais um IHU Ideias. Dessa vez, a temática é o genocídio do povo Guarani Kaiowá. O evento começa às 5h30 da tarde na sala Inácio da Curia e companheiros. Mais informações em ihu.unicinos.br. Você pode se inscrever até o dia 20 em um evento super bacana que a SAP está promovendo e oferecendo aos estudantes. É o Code Jam, que vai acontecer nos dias 24 e 26 de novembro. Para participar, existem apenas alguns pré-requisitos. Você tem que levar o seu notebook, ter conhecimentos em programação e na língua inglesa e, claro, muita vontade para aprender. Acesse o Fique Sabendo da Escola Politécnica para mais informações. E no próximo sábado, ocorre o vestibular de verão da Unicinos. Mas te liga que as inscrições vão até o dia 16. Boa sorte a todas e a todos. E está chegando a grande comemoração dos 20 anos da Unicinos FM. A festa vai ser dia 23 de novembro no Bar Opinião, em Porto Alegre. Para mais informações, acesse opinião.com.br. O que acontece na Unicinos vai ficando por aqui. Mas a gente volta na próxima semana com mais novidades. Tchau! Tchau! Tchau!